Estamos mais uma vez ao vivo aqui através da fanpage do blog Egress Notícia para trazermos informações sobre mais um corpo que foi localizado na zona rural de Brejo da Madre de Deus para ser mais preciso no sítio Panelas que fica aqui nas proximidades do distrito de São Domingos a cerca aí de 3 quilômetros a vítima desse fato o João Mima de 51 anos de idade para mais informações sobre esse fato eu converso assim com o comandante da Guarda Civil Municipal aqui do município de Brejo da Madre de Deus, o Eleotério Eleotério, sobre esse fato o que você pode nos repassar aos nossos amigos internautas Boa tarde Boa tarde Nós recebemos uma ligação através do WhatsApp de um dos companheiros nossos da guarda por volta de 11h30 da manhã onde teria acontecido um afogamento aqui no sítio citado por você De imediato nós fizemos um acompanhamento até o local e realmente foi constatado que inclusive o irmão da vítima se encontrava próximo do corpo As informações também que chegaram para a nossa equipe, Eleotério é que o irmão da vítima ao ouvir a cena retirou na verdade aí o corpo do João Mima de dentro da água Exato, segundo o próprio informou, ele num momento ali de desespero do intuito de tentar salvar o irmão retirou da água, mas ele já estava sem sinal de vida, ele mesmo contou e já estava em óbito infelizmente não teve como ele nem socorrer o próprio irmão Apesar de ser um tanque, esses tanques de pedra aqui da zona rural geralmente se tem aí nas zonas rurais aqui de Brejo da Madre de Deus, de Santa Cruz, da nossa região como um todo Apesar de ser um tanque, pouca água ali na localidade Exato, nós observamos que é um tanque pequeno, em média de 70 centímetros de largura por uns dois metros de comprimento mas o detalhe interessante é que os familiares nos informaram que a vítima teria problemas de saúde, ataques epiléticos Talvez, talvez tenha acontecido no momento que ele estava tomando banho e não conseguiu o que ele sofreu ali no momento Foi repassado por parte de algum familiar aqui no local se ele ingeria algum tipo de bebida alcoólica ou tomava, na verdade, algum tipo de medicamento controlado? O que foi repassado foi só sobre esse problema de epilepsia que o cidadão tinha e sobre a bebida eles não informaram não Importante ressaltarmos o trabalho da Guarda Civil Municipal aqui no local que é justamente preservar a área desse fato e aguardar assim pelo policiamento se progredir Além do comandante Eleotério, quem mais aqui presente no local? O GCM Jonas, o Jair Wilson e o GCM Júnior Esse é o comandante da Guarda Civil Municipal, o Eleotério trazendo essas primeiras informações sobre o corpo do João Lima de 51 anos de idade que foi localizado aqui dentro de um tanque no sítio Panelas que é zona rural de Brejo da Madre de Deus mas fica bem próximo aqui ao distrito de São Domingos É claro também que uma matéria completa sobre esse fato você poderá estar acompanhando assim através do blog agrestnoticia.com com imagens de Ademilton Silva a reportagem é de Henderson Mardoqueu a orçada pela Guarda Civil Municipal e a orçada pela Guarda Civil Municipal